Vamos ver. E reza a lenda que a lua cheia traz consigo acontecimentos terríveis. Vamos ver aqui, porque aqui mostra a cutscene inicial do jogo. Vamos ver a história primeiro, beleza? Esse jogo, pessoal, e aí, beleza? Sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Esse aqui é o Mestre das Trevas, mais conhecido como Master of Darkness, né? O famoso jogo do Master System, parece o Castlevania, muito pedido aqui no canal e chegou o dia dele. Vamos ver a história primeiro. Você nunca ouviu a lenda daquele que ressurge da lua cheia, a lenda do vampiro? Olha lá. Bem, a história realmente aconteceu na Inglaterra há 100 anos. Eu vou dar uma segurada no tubo aqui para adiantar um pouquinho. Esse é o protagonista, né? Olha o nome dele lá. Vim, investigador paranormal, um jovem psicólogo chamado Ferdinand Social. O nome do cara, Ferdinand Social. Olha lá. Aí fala assim, na noite de lua cheia, ele recebeu uma misteriosa mensagem enquanto usava sua tábua hoje. Que é essa tábua aí que vai mostrando para o seu assassino, o espírito falando para ele. Aí a tábua falou. Falou a palavra-chave para ele. Vampiro, assassino, vá para Tamisa. Que é o rio Tamisa, né? Ele tem que ir lá. Cuidado. Cuidado. Dá uma seguradinha no tubo aqui. Com o despertar. De Drácula. Aí a tábua basicamente falou para ele, como se fosse um espírito falando para ele que ele tinha que ir lá, mas tem que ter cuidado. Porque até então ele é um paranormal investigador, né? Ele precisa investigar por que está acontecendo mortes na Inglaterra, ali, nessa região, assim. Aí a tábua, é aquele negócio que a tábua basicamente falou para ele que ele tem que ir para esse rio Tamisa primeiramente. Que é ali que vai começar a investigação dele. E assim vai começar o jogo, beleza? Vamos começar aqui. Vamos lá. Está em português essa versão muito boa, feita por fãs, olha lá. Naquela época em Londres, o nascer da lua cheia significava o surgimento de outro horrível assassinato. A manhã seguinte sempre trazia consigo a descoberta de outro corpo. Sem nenhuma gotição, ou seja, está acontecendo mortes do nada, mas ninguém está sabendo quem é que está matando. Aí o protagonista vai para lá para ele, sei lá. O doutor social sabia que há algo sobrenatural no coração do mistério e começou a investigar. Recorrendo aos poderes da tábua hoje, ele descobriu que no Rio Tamisa, acontecimentos terríveis, além da imaginação humana, estava se desenrolando. Foi aquele negócio que apareceu na cutscene inicial. Que a tábua hoje já falou que ali no Rio Tamisa estava acontecendo alguma coisa que ele deveria ir para lá. Vamos lá. Deixa eu explicar primeiro ali em cima o HUD, né? Ali o recorde pela cação, os pontos. Ali é meu sangue, aquela vida, aquele bom de bolinha, meu life, né? Aquele J2 são minhas vidas. Aquela faquinha ali, a arma que eu estou usando agora, você pode ir trocando de armas durante o jogo. E aquele outro quadradinho azul são as sub-armas que você pega. Que é igual os encasos levando, ele segura pra cima e o botão de ataque ele usa. Ali tem a fase, a fase dividida por sessões e eu tenho o tempo. Vamos lá. Jogabilidade, com um botão você pula, com o outro você ataca. Só isso, simples assim. Você pode andar abaixado, atacar abaixado, beleza? Bora. Eu resolvi pausar pra explicar, porque ali o tempo não para de correr, né? Aqui, eu vou pegar uma arma aqui que é tipo uma bengala. Ele pega, parece um martelo, uma bengala, sei lá. Essa arma aqui é a arma que eu mais gosto no jogo, assim. Ela é a arma média, não é tão forte nem tão fraca. Aqui eu vou mostrar que tem um sangue escondido, ó. Essa garrafinha é um sangue. Essa garrafinha vermelha que você pega, não recupera todo o life, mas recupera muito, assim. Tipo, recupera, sei lá, mais da metade do sangue, entendeu? Porque, Jog, aqui você não perde tanto sangue, por aqui que pareça. Aqui, no caso, eu vou passar por cima. Ali por baixo é uma pistola que você pega, mas eu não vou pegar, não, porque é a sub-arma. Eu prefiro ficar com uma bomba, vocês vão entender. Esse cristal aqui, ele mata os inimigos da tela, ó. Tá vendo? Você pega, mata todo mundo na hora, assim. Vambora. Passar por cima aqui, vai ter um cachorro bem aqui, ó. Toma. Quer ver, ó? Ó, como é que eu vou pegar aqui, ó? Ah, tá vendo? Esse aqui é mais uma garrafinha de life, tá vendo? Vamos lá. Descer a escadinha aqui. Qual é a grande questão do jogo? Aqui, ó. Esse aqui é ponto. Ponto não serve pra nada nesse jogo, cara. Só serve pra, assim, literalmente, pra nada. Você não ganha a vida por ponto. A coisa até é inútil, assim, pra ser sincero. Aqui, mais ponto. Vou pegando mesmo, só de sacanagem mesmo. Você pode até pular pra subir a escada mais rápido. É muito bom, ó. Ó, aqui, ó. Ô, droga. Essa parte aqui, dá pra você pegar o cara pulando ali, ó. Quer ver aqui, ó. Eu vou pegar o revólver aqui, pra vocês entenderem. Mas, realmente, o revólver eu não uso pra nada nesse jogo, ó. Tá vendo? Aí, se você segurar pra cima o botão de ataque, ele vai gastar. Tá vendo? Tô com 16 balas, vai pra 15, ó. Aí, pra cima, é igualzinho em Castlevania. Pra quem já jogou esse Castlevania clássico, a lógica é a mesma. Aí, foi o que eu falei. As armas, assim, por exemplo, assim. Suponho, eu tô com aquele... Com revólver, por exemplo. Ou com revólver, ou com esse... Com essa bengala que eu tô usando aqui. Parece um... Sei lá, o que é isso que eu tô usando. Se eu pegar outra arma, ele troca uma pela outra. Aí, você tem que ter cuidado com isso aqui. Ali embaixo, tem outro revólver naquela máscara branca. Eu nem vou focar, vou direto ao ponto. Eu já vou passar direto aqui, ó. Já passa. Porque, como eu não vou usar o revólver, não compensa eu me arriscar, né? Porque caiu no buraco e morreu. Já era. Aqui, ó. Eu prefiro ficar com as bombas no jogo. Porque a bomba, ela é muito importante. A bomba, ela é muito boa em todos os chefes, cara, do jogo. Assim, basicamente. Todos. Mata aqui. Tá aí, ó. Primeira sessão concluída. Já era. Isso aí. Vamos embora. Aqui vai começar a segunda sessão. Ó, cuidado aqui. Tá. Realmente, esse jogo aqui, o pessoal fala que ele é... Aqui, esse aqui é um florete que você pode trocar. Mas, no caso, ele é mais fraco do que essa bengala que eu tô usando. Eu prefiro ficar com a bengala, pra ser sincero. Aqui é o seguinte. Você vai ter que pular duas vezes rápido. Pula uma vez. Pula segunda. Depressa. Porque o barco vai embora, viu? Aqui, eu gosto de passar por cima. Tem que dar um pulo aqui, ó. Encostou. Tchau. Ó. Ver se eu... Eu vou ver se eu manter o meu cajado aqui por algum tempo, ó. Se não ser queixado, peraí. Sai fora! Ai, cara, não me derruba, não. Beleza. Pegar o sanguezinho aqui, não me derruba, não. Agora, parece que tem uma parte que tem um cachorro. Tem que ficar ligado aqui, ó. É um cachorro atrás. Aqui, ó. Ó, fica na pontinha, tá vendo? O cachorro, ele vem. Aqui, inclusive... Acho que essa parte aqui não tem nem necessidade de eu vir aqui. Não, não tem necessidade de eu vir aqui, não. É o caminho por baixo. Que ele por cima só tinha uma outra arma que eu não quero. Porque pra mim, esse etapa que eu tô é o melhor, que eu mais gosto ali. Que tá com aquela bengala e com a bomba. Eu gosto de ficar assim no jogo. Inclusive, nessa máscara aqui, eu não vou nem pegar aquela máscara ali. E aqui vai ter uma vida pra pegar, mas eu vou... É um pouco arriscado, mas eu vou pegar. Vou pegar mesmo assim, ó. Essa é só o que tem que fazer, ó. Aqui, ó. Você vai ter que... Tá vendo essa máscara? Máscara no abismo. Você vai ter que pegar a vida e cair na outra tela, já depressa, ó. Já pula batendo, ó. Ela pegou a vida, já fica segurando pra esquerda. Porque senão ele cai no buraco, né? Tinha uma bomba ali, tinha até esquecido. Tá vendo? Eu peguei uma vidinha, que é tipo um bonequinho que não dá nem pra enxergar, mas vocês vão entender mais pra frente como é que é essa vida desse jogo. É uma vida meio louca, que você pegar caindo no buraco. Meio doido, cara. Mas a gente vai. Esperar aqui. Subir. Ó. Aí você pode jogar a bomba, ó. Toma. Porque essa... Porque essa bomba aqui, ela é assim, a sub-arma, na minha opinião, mais forte do jogo. Ali é uma faquina aí, eu vou pegar. E tem uma sub-arma lá na frente, na última fase, que é uma estaca. Eu sou uma estaca de prata. Ela é muito forte. Realmente, ela arrebenta o último chefe, assim. Mas eu acho que ainda a bomba, ela é mais segura. Você tentar manter a bomba na última parada do jogo. Ó. Pegar aqui e passar mais uma sessão, tá vendo? Tá aí, ó. Já estamos já... Eu já estamos indo pra reta final da primeira fase, que eu falei. As fases são de sessões, assim. Tipo, eu não passei. Agora é a última sessão da... A última sessão da fase, se me engano. Essa aqui, agora. Eu tô indo direto pro chefe, né? Agora tem que ter cuidado aqui, ó. Vai aparecer o cachorro e o espírito. Esse machado... Essa arma do machado é a arma mais forte. Porém, o alcance dela é curto. Entendeu? Aí eu não gosto. Eu não acho muito... É lucrativo, no fim das contas. Essa faquinha é a pior arma do jogo. É a mais fraca. É a arma que você começa com ela. Ou seja, você pegar ela é um desastre. Sai fora. Aí ele caiu, morreu. Você cai ali. Você te dá um knockback ali. Você cai ali e já era. Entendeu? Aqui dá pra fazer tal esquema. Dá pra você cair depressa aqui, ó. Pra você evitar a escada. Meia hora de escada, né? Cara, que esse cara às vezes atira meio aleatório. Ele pode atirar na sua cabeça e te matar, velho. Ó. Fã, isso pode dar um knockback bruto aqui. Eu vou atirar até o ponto, cara. Aqui tem uma vida. Aqui tem uma vida escondida, ó. Vou mostrar aqui como é a vida. É o bonequinho, ó. Tá vendo? Você vem andando abaixado e pega, ó. Viu? Quatro vidros já. Vou jogar uma bomba aqui pra tirar essa mulher fora. Ah, vai sair fora não é? Esperar ela passar. Bora. Porque esse jogo aqui, cara, os inimigos, eles ficam dando respawn muito rápido, assim. Tipo, você sai um pouquinho atrás e dá um respawn. É incrível. É loucura. Tá vendo, ó. Tipo, o cachorro tinha matado, esse cachorro apareceu de novo, ó. É doideira. Ó, é o que vem aqui. Toma. Ah, esse bumerangue, no caso, ele trocaria pela bomba. Eu não quero de jeito nenhum. O negócio é manter a bomba. O chefe dessa fase, cara, como todos os outros, como eu tinha explicado, né. Se você conseguir manter a bomba, cara, é lucro demais, bicho. Muito lucro. Porque você mata eles bem rápido. Praticamente, você fica parado fazendo a mesma coisa, assim. Todos os chefes. Mas é a questão que você pode acabar pegando uma sub-arma sem querer ou morrendo. Aí, se você morrer, você perde a sua sub-arma. Aí, complica um pouquinho, né. Complica um pouquinho, não. Complica bastante, dependendo do chefe onde você tá, né. Aqui é o seguinte. Se você for por baixo, tem um sangue ali no final, mas é arriscado. Não vou nem arriscar, cara. Vou passar direto ao ponto aqui, que o meu sangue tá bom. Ah, eu peguei a faca. Que vacilo, hein. E o chefe tá aqui, literalmente. Mas como eu tô com a bomba, tem problema não, ó. O chefe tá literalmente aqui, tá vendo como é que o jogo é sacana, ó. Aí o chefe, quem é o chefe? É o Jack Stripador, né, da história de Londres. É ele que tá matando todo mundo lá. Você quer me impedir? O chefe é o seguinte. Presta, você vai ficar nesse ponto aqui, ó. Dá umas facadas nele por enquanto. Aqui, agora você começa a tacar a bomba, ó. Taca a bomba, abaixa. Taca a bomba, abaixa. Fica nisso, ó. Se ele for pro outro lado, você espera um pouquinho. Joga aqui, ó. Agora você mantém nesse ritmo aqui, ó. Se você conseguir, legal assim, ó. Eu acho que ele vai... Acho que ele vai pular. Pegou. Isso aí. Aí, matou, viu? Isso que eu falei, tá vendo? Como é que é importante você tentar não morrer e ficar com a bomba. Cara, ou seja, se eu tivesse só com a faquinha, não é que ia ser difícil, mas ia ser chato. Porque esse cara, ele dá uns pulos, tira muito sangue. Ficou parado no mesmo ponto, só tacando bomba. Tchau. Ah, agora a gente tá indo pra segunda fase do jogo. São cinco fases, né? Olha lá. Então você conseguiu derrotar Jack, o estripador. Isso mesmo. Tudo que aconteceu estava sob meu controle. Olha lá. E as coisas que você viu até agora são apenas início dos horrores. Vai para a casa de cera se tiver coragem. Meus bonecos de cera estarão te esperando. Talvez você se torne minha próxima obra-prima. Afinal, eu preciso de um substituto para meu Jack, o estripador. Então a gente sabe que esse cara, então, que é um vilão que tá meio que controlando as pessoas. Ele controlou o Jack para fazer as mortes, né? Agora com essa faquinha que é capaz de eu apanhar. Eu sabia, velho, que essa faquinha é muito fraca. Vou pular por cima aqui. Aqui nessa parte aqui, é sempre essas mulheres de branco que saem, né? Aqui eu vou pegar o cajado, pelo menos. Tentar manter ele agora. Vamos embora. Parece que é uma pancada só. Toma. Por isso que eu gosto dessa arma, cara. Essa arma aqui, ela é... Como eu expliquei, o ataque dela é médio, né? Não é o mais forte, mas também não é o mais fraco. Vou jogar aqui e pegar um pontinho. Oi, toma. Vocês podem ver que o sangue do jogo, você demora muito para descer o sangue do personagem, assim. Demora bastante. O personagem, ele é bem resistente, assim. Eu não posso reclamar sobre isso, assim. Tipo, não é igual os Castilevani. Os Castilevani é o mesmo original, né? Os antigos mesmo. Porque ali você perde sangue muito fácil. Esse aqui não. Até que ele ficou bem equilibrado, né? Nesse ponto. Eu morro de medo desses pulos aqui, porque às vezes esses caras, do nada, quando eu pulo, eles dão um tiro. Aí eu tomo um knockback no ar, entendeu? Terrível. Aí você tomou um knockback no ar, caiu no buraco. Aqui é só ficar nesse ponto. É fácil, fica aqui. Fazendo assim. Muito fácil. Tá vendo? É perfeito esse ponto aqui. Agora você vai cair nesse cantinho aqui. Já pula pra cá, ó. Cai no cantinho. Cai no cantinho. Tenta ficar aqui no meio já depressa, ó. Fica fazendo isso aqui, ó. Taca pra cá, taca pra cá. Deixa eu ver se eu... Pronto, agora sim, ó. Você vai ficar assim, ó, fazendo isso aqui, ó. Tá lá, viu? Agora aqui, se você ficar nesse canto direito aqui, você vai cair. Vai ter um coletado pra você pegar. Que é o que que é mesmo? Não lembro o que que é, cara. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui, mas eu não lembro o que que é, ó. Ah, é uma bengala. E aqui tem um sangue escondido. Ah, não. É aqui, ó. Você tem que quebrar mais, tá vendo? Naquela máscara tem um bumerangue. Eu não vou nem pegar. Eu vou direto ao ponto. Eu me lembro. É um bumerangue que tem ali. E ali embaixo tem outro sangue aqui nessa parede. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ah, não. É uma bomba, inclusive. Foi mal, né? É informação errada. Vai cá, esse pulo aqui é terrível. Ai, cara. Ali em cima daquela máscara, na vida, eu quero ver se eu pego. Não é fácil pegar aquela vida e dar uns pulos bem da pontinha aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, era ponto. Ótimo, vambora. Isso aqui é uma vida, né? Deixa eu pegar. Não, sai fora. Tui. Parece o barulho de Chapolin. Tui. Beleza. Aí, passa mais uma sessão. Ainda bem. Até agora eu tô indo perfeito. Não morri nenhuma vida. Tá indo tudo de acordo com meus planos, né? Mas vamos ver. O que que vai dar aqui? Agora essa parte aqui é uma parte que tem um esquema aqui, cara. Vocês vão ver como é o esquema do pulo aqui. Presta atenção, ó. Eu gosto de passar só. Pula a primeira, pula a segunda. Agora você passa andando. Não pula. Essa parte final não pula, bicho. Porque ali se você pular, o morcego pode bater em você no ar. Você toma um knockback e morreu, cara. É horrível aquela parte ali. Morri muito pra entender o esquema daquele finalzinho ali. Sai fora aqui. Vou esperar a faquinha vir, ó. A ideia da faquinha é que ela fica o tempo todo... Vai pra cima e pra baixo. Vai pra cima e pra baixo. Você fica parado esperando ela vir. Aí você pega ela. Aqui, inclusive. O que que tem aqui mesmo? Tá uma bomba. O importante pegar. Aqui, no caso, os quadros. Eles andam, né? Pegou o cristal GG. Acabou embora. Ah, essa aqui é a parte... Mais uma parte de... Tipo... É tipo um endurance isso aqui. Você tem que matar todo mundo da tela pra... Pra tela andar, ó. Pronto. Isso aí. Os quadros da Mona Lisa ali atrás, né? Direito atoral que se dane. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, mais uma bomba. Tá vendo o que eu tô falando? O grande medo é esse. Você fica se enchendo de bomba. Esse cara, eu tô indo bem. Se você pegar uma sub-arma que seja, você perde as bombas tudo. Ou se você morrer, você perde tudo. Ou seja, você sempre joga o jogo meio com medo, né? Não tem jeito. Aqui é uma vida facinha de pegar, ó. Aquele negócio. Você vai bater na máscara e cair jogando pra esquerda, ó. Tá vendo? Pegou a vida e joga pra esquerda. Tá vendo? Tranquilaço. Seis vidas, né? Esse jogo, cara... Eu consigo até acumular umas dez vidas nele, em média, assim. Assim. Aqui eu vou direto ao ponto. Ó, esperou? Toma. Aqui é o seguinte. Fica nesse canto aqui, ó. É meu conselho. Esse. Porque aqui fica bem nos bancos, os quadros. Aqui é bem mais seguro. Você ficar nesse ponto aqui. Porque isso aqui é bem aleatório, né? Ainda por ter aquele dano de besta, né? Aqui é bem mais safe. Presta atenção. Porque vai ter uma hora que vai parar, ó. Esse barulho é chato, hein? Ó, pronto. Agora beleza. Agora você vem aqui, vem andando abaixo aqui e espera, ó. Ô, que vacilo, véi. Aí eu vacilei legal. Pronto, tá lá. Passamos. Beleza, GG. Sobe, meu filho. Sobe. Bora. Vê o que vai dar esse aqui. Ah, aqui é um cristal. Aí, pega, pega, pega. Bate aqui, bate aqui. Toma. Isso, garoto. Que limpa a tela, né? Bora aqui. É, vou pegar que é o que eu gosto, né? Ô, meu Deus. O que é que é isso aqui? Pontinho, né? Aí passa mais uma sessão. Bom, é isso aí. Toda vez que você passa uma sessão, o sangue recupera tudo, né? Pelo menos isso. Bora. Aqui, ó. Vê se eu pego essas facas chatas aqui, ó. Pronto. Já pega logo, já limpara. Vou deixar o machado pra lá. O machado, ele some depois de um tempo, ó. Vê se eu fico na bengalinha aqui. Pelo menos pra mim isso parece uma bengala, cara. Sei lá, vendo no desenho ali em cima. Ah, aqui é o seguinte, ó. Aqui, se você pular e bater naquela máscara, é um sangue, ó. Tá vendo? Agora essas máscaras não batem nessas que tem revólver aqui. Eu não quero pegar de jeito nenhum, cara. Eu tô cheio de bomba, tá? Tudo de acordo com meus planos aqui. Não vou nem arriscar batendo as máscaras nesse ponto. Acho que isso aqui é ponto, inclusive, mas eu vou deixar rolar, ó. Vai que não era. Vai que eu esqueci. Eu não decorei todos os pontos também do jogo, Diego. O que é que tem em cada máscara. Eu fico com medo de bater em alguma sem querer. Isso aqui, inclusive, cara. Ó, tá vendo o que eu falei? O cara, ele mete um tiro. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Pera aí. Ah, era um sangue, tá vendo? Demonstrar também, né? Agora eu tô indo pra reta final. Nesse chefe, cara, é muito importante chegar com a bomba, assim. Porque é um chefe muito esquisito, muito aleatório mesmo. E como eu tô com a bomba, eu tô até um pouco mais seguro. Porém, o que parece? Mesmo com a bomba, ele é um pouco arriscado. Vocês vão entender. Porque é um chefe muito estranho. É aleatório, assim, o padrão dele. Ó, aqui tem uma vida facinha de pegar e tem um sangue bem ali. Essa aqui é a vida aqui, ó. Mesma coisa, ó. Você vai bater na máscara e jogar pra direita, ó. Pegou a vida e jogou pra cá, tá vendo? Aqui tem um sangue, né? Que agora o chefe tá aqui na cara praticamente já. Vai ter uma sessão ainda. Ô, meu Deus. Tinha que tomar esse dano, hein, Bruno? Porra. Ó, parabéns. Ainda bem que tira pouco dano. Beleza. Agora aqui, ó. Vou pegar o cristal. O chefe tá literalmente aqui na frente, ó. Sai fora. Aqui eu acho que é uma arma pra trolar. Tá vendo o que eu falei, ó? Eles botam uma faquinha no final pra te quebrar, véi. Aí o chefe aqui é o seguinte. Aí vem essa mulher aqui. Aí fica uma cabeça. O chefe é a cabeça que for rodando na tela. Você tem que atacar essa cabeça. Mas é muito aleatório. Vamos ver, ó. Sangue fresco, olha lá. Aí eu gosto de ficar meio que no meio aqui, ó. Aí eu fico jogando bomba. Eu fico dando umas pancadas de vez em quando, ó. Se acertar a bomba é lucro. Mas é um chefe um tanto quanto aleatório, entendeu? Eu acho assim. Não é um chefe muito seguro. Ó, tô dando muito azar até agora. Eu mal tô conseguindo atingir, na boa. Mas a grande questão aqui é você ficar meio que no meio, pelo menos foi uma coisa que eu notei. Beleza. Aí a cabeça volta. Olha o sangue do chefe, ó. E a cabeça volta. E repete o processo, ó. Tá difícil aqui, véi. Pô. Rapaz. Aê, até que fim. Não adianta, porque a questão é essa. Tenta chegar com o sangue cheio e com a bomba. Aí fica bem mais fácil. Vamos lá. Passamos mais uma, né? Agora vamos para a terceira fase, metade do jogo, né? Olha lá. O cemitério é o leste da cidade. Após a derrota dos espíritos malignos, a garota paranormal conseguiu dar um aviso antes de cair inconsciente. Jack, os tripadores, estavam reunindo corpos e sangue fresco para oferecer como sacrifício para as forças das trevas. No cemitério a leste da cidade. Não havia como saber sobre o que essa mensagem estava alertando. Mas o doutor social tinha que agir depressa. Então ele correu para lá sem perder tempo. Engraçado, se o nome do doutor social preste para o doutor bactéria. Preste o nome do cara, sei lá. Vamos lá. É pitafo. A partir de agora, na minha opinião, o jogo começa a perder o... Ele perde o... O lado fácil dele. Porque agora eu acho que as fases começam a dar uma pelada. Na minha opinião. Porque começa a vir muito buraco, sabe? Muita coisa assim... Vocês vão ver, cara. Para morrer agora é fácil, cara. Nas fases agora. Por causa de buraco mesmo, principalmente. Aqui eu vou passar por cima aqui. Aqui em cima que é o caminho. Eu vou direto ao ponto. Essa máscara aqui tem um revólver. Eu não vou bater nessa máscara aqui. Agora esse aqui eu vou. Acho que esse aqui é bom. Isso aí. Oh, que vacilo aí. Ai! Sai fora. Ali em cima... Eu acho que é... Não, acho que é... Eu sei que na parede tem um revólver. Na parede. Agora isso aqui... O que é isso aqui? Ah, sangue. Tá vendo? Por isso que eu falei, cara. É sangue. É sangue. Aí ele dá um revólver na parede escondida. Eu não vou nem bater lá não. Essa fase, inclusive... Eu vou mostrar uma área secreta que você pega uma vida aqui. É tipo... Eu vou pegar um atalho para passar essa fase, basicamente. Vocês vão entender. Bate de pressa aqui. Então é um atalho escondido nessa fase, né? Ah, vai essa. Aqui, exatamente. Se você bater aqui, você tem duas formas de entrar nesse atalho. Ou você entra por aqui, ou você pisa ali naquele bloquinho no meio, entre o sino, que o bloquinho cai e te leva lá para baixo. Porém, você está aqui, mas você cai escondendo para a direita. Para a direita, não solta. Está vendo? Porque senão ele cai no espinho e perde sangue. Agora é o seguinte. Você vai vir para cá. Aqui tem uma bomba aqui. Isso aí. Olha a vida. Presta atenção. Vendo a vida ali. Você vai bater, ele vai atravessar a parede para pegar a vida. Isso assim. Está vendo? Isso aí. Aqui a gente vai avançar. Agora o caminho... Aqui, deixa eu jogar uma bomba. Quer dizer, aqui eu ia jogar uma bomba. Olha lá, não. Vou bater mesmo. Aqui agora, a gente vai para a direita aqui mesmo. Para esse caminho aqui. Vou até jogar uma bomba aqui para não arriscar. Olha. Isso aí é nojento para caramba. Isso aí é fora, cachorro. Não pega e você rebola não, pelo amor de Deus. Vamos esperar o time aqui. Bora. Agora o que a gente passa de fase? Você bate aqui, bate aqui e passa abaixado. Pronto. Como é que eu falei? É tipo como se fosse... Na verdade, é um atalho, mas por aqui por baixo você consegue pegar aquela vida. Acho bem melhor passar por aqui. Essas caveiras aqui são mais resistentes. Deixa eu achar para lá. É só ponto mesmo. Isso aqui é sangue. Essa garrafinha, se eu não me engano. Quer ver? Olha, falei. Mas eu estou me arriscando. Eu estou com medo de sem querer bater aqui, não lembrar. Pegar outra sub-arma sem querer. É quebrar minha run inteira, mas tudo bem. Vou bater aqui. Está vendo que o morcego sempre fica num padrão circular, no fim das contas. Olha. Machado está ali, mas... Eu não quero, não. Para mim, assim, é muito mais... Olha. A minha riscai, hein? Para mim, assim, é muito mais importante eu não perder a sub-arma. A arma eu posso até perder sem querer, assim, mas a sub-arma para mim é muito importante manter a bomba, cara. Muito importante mesmo. Isso aí ajuda muito, assim, na jogatina. Porque é uma sub-arma que a gente usa tanto nos chefes que dá uma quebrada, quantas vezes em algum ponto tem algum monstro no alto, você joga assim e ele rebenta. A bomba é muito forte. Igual aqui, ó. Eu vou jogar a bomba lá em cima, ó. Está vendo, ó? Porque a bomba, ela faz uma explosão e a explosão ela fica atacando várias vezes. Tum, 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 tum. Fazendo assim. Aqui eu já vou subir direto aqui. Ali embaixo é só uma faca, se eu não me engano. Eu vou... Aqui é o seguinte. Igual aqui, ó. Eu vou subir essa escada de pressa, ó. Vai lá para cima e ignora essa parte aqui de baixo. Vamos embora. Vamos direto ao ponto aqui, ó. Inclusive essa parte aqui, ela é muito arriscada. Essa aqui... Ah, não. Pera aí. Ah, inclusive aqui eu uso o famoso Damage Boost, né? Eu vou tomar esse dano, porém a gente já meio que corta um caminho. Eu gostei de passar por... Aqui, ó. Se eu tomo o dano, já pulo de pressa. Vamos embora. Porque aqui eu já estou indo para o fim da fase, mas... Essa parte aqui é um tanto arriscada. Vamos ver o que vai dar aqui, velho. Entendeu? Presta atenção, ó. Até caiu o bumerangue. Aqui você tem que passar por cima, aqui, ó. Porém, você tem que ir pulando esses banquinhos aqui, cara. Caiu o knockback, assim, basicamente, ó. Vamos ver o que vai dar aqui. Ó o mocego, ó. Ó o mocego, ó. Que assustou. Ah, exatamente agora. Está vendo aquele espírito que vem lá? Olha lá, ó. Uh, quase que eu tomo o knockback. Quase, quase, quase. Rapaz, é que os mocegos, eles vêm... Tem alguns que vêm rodando, tem alguns que vêm para cima. É meio louco aquela parte final ali. Consegui. Vamos embora. Agora aqui, se eu não me engano, é uma bomba isso aqui, eu acho. Eu acho, né? Não, é um florete. É um florete, mas é uma espada de... As espadas de duelo, né? Porque fala... É um sabre, na verdade. Não um florete, é um sabre. Beleza. Aqui só vim aqui jogar para a direita, já era. Olha isso aqui. Olha essas partes aqui. Tem uma bomba, ó. Olha essas partes que eu estou falando. Vai começar a doideira do jogo, ó. Meu Deus, calma. Aqui tem uma vida, eu quero ver se eu pego. Vai cair e jogar para a direita, ó. Assim, ó. Tá vendo? Nossa, quase que eu morro, velho. Quase que eu morro. Agora aqui tem que ser rápido. É o seguinte, ó. Calma, vamos na paciência. Vem para cá primeiro. Agora você pula e vai depressa. Isso aí. Essas partes são arriscadíssimas, cara. Para você morrer isso aqui é dois tempos, bicho. Na boa. Muito arriscado, eu acho. Isso que eu falei, assim. Mas tem uma parte, uma fase lá na frente, na próxima, inclusive, se eu não me engano, que é muito pior que isso aqui. É muito mais arriscado. É loucura, assim. Deixa eu bater aqui, cara. Porque esse aqui, eu já descarto essa porcaria dessa pistola. Porque vai vir um bichinho aqui, se eu tomar um knockback aqui, às vezes eu pego sem querer. Aqui embaixo, se descer, aqui tem um sangue. Mas como eu estou com sangue e cheiro, eu não vou nem arriscar. Vamos direto ao ponto. Ó, o que eu estou falando, ó. Olha essas partes, velho. Pera aí, que eu vou cair ali embaixo ali, ó. Olha essas partes, bicho. Ai, cara. Vou pular muito a ponta, velho. Isso aí. E o medo dele de você, sem querer subir esse escado, o cara não sobe e cai lá embaixo? Já era. Calma. Ai, droga. Tomei. Aqui eu vou jogar uma bomba. Tá vendo que eu falei como é que a bomba é boa? Inclusive, aqui tem outra bomba aqui, ó. Aqui tem uma bomba aqui embaixo. Você pega? Vamos pegar. Vem aí. E agora eu vou ter que voltar, ó. Não tem jeito, não. Segura pra direita. Não solta, não. Isso aí. Tem que repetir o trajeto. A música. Jogou aquela bomba. Toma. Presta agora. Ua, droga, velho. A caveira tinha que estar pra esse lado, hein. Ó, abaixei certinho. Foi o Ronaldinho Gaúcho. Aqui, vem aqui. Anda abaixado, né? Essa parte aqui é loucura. Olha isso. Como é que ela é, ó. Presta só. Tem que ir pulando, ó. Não, não. Ei, calma que eu errei o time. Eu errei o time. Presta atenção. Porque se você ficar parado, você bate. Isso é apenas aquele espinho ali, ó. Mas tem que citar o time dele, ó. Pula um espinho. Pula um segundo espinho, tá vendo? Não bate isso aqui que tem uma faca. Vai te trollar lindamente. Aí você vai perder sua arma pelona, né? Aqui, inclusive, tem um monte de arma ruim. Essas duas máscaras aqui. Não vou nem pegar elas. Agora aqui tem o sangue. Ai, cara. Quase que eu apanho. Ah, tô no chefe. O chefe tá bem aqui, ó. Pai, foi importante. E aí é importante chegar na bomba. É, é, com esse chefe na bomba, hein? Só você ver aqui, ó. Passa correndo aqui. Esses caras vão fugir de você. Tá aqui, ó. Presta atenção. Porque você vai ficar parado num ponto e tacando sempre bomba. Sempre bomba. Porque esse chefe, ele fica rodando muito rápido. Ele é louco. Olha lá. Você perturbou o ritual das trevas. Morra. Olha só isso, ó. Já começa a tacar. Aqui, ó. Já errei aqui. Você fica nesse ponto aqui, ó. Ó. Taca a bomba. Fica nesse ponto sempre. Você vai apanhar. Não tem problema. Porém, você vai matar ali na resistência, ó. Tacou a primeira. Tacou a droga. Tacou de novo. De novo. E, tá vendo? Você vai repetir um padrão, tá vendo? Mais uma. Tá lá. Viu? Essa é a questão. Por isso que eu falo. É, tenta manter a bomba no jogo, véi. Se não, bicho pega. Intrometido. Matou meus guerreiros. Você me paga. Esse cara é o último chefe, na real. Esse cara aqui. Mas, porém, ele aparece aqui a primeira vez pra gente, né? Pra fazer as graças. Eu acho que é o último chefe, esse cara, se não me engano. Tá aí. Passamos. Essa fase agora, pra mim, que tem umas partes mais perigosas, cara. Olha lá. Figura estranhamente familiar que estava flutuando era o Conde Masson. É ele mesmo que é o chefão, ó lá. Tem havido rumores sobre um conde que vive em um velho castelo longe da civilização. Dizem que ele estava estudando magia negra. Sim, parecia que o conde estava mesmo envolvendo atividades estranhas. Magia negra? Lua cheia de assassinatos? Bom. Enfim, entendo o poder maligno por trás dos incidentes. Doutor social correu para o castelo. Tá vendo aí, ó? Basicamente, ele já entendeu que tem treta aqui, hein? O laboratório. Vambora. Rapaz, essa parte inicial do laboratório aqui é a nossa parte mais... É... Apelonas do jogo, na minha opinião, cara. Por causa daqueles passarinhos que estão vindo ali. Tá vendo os passarinhos descendo? Essa parte é uma parte que eu apanho bastante, porém no final tem um sangue. Eu gosto de passar ela meio que correndo. Vocês vão entender, ó. Essa parte aqui, ela é bem frenética, velho. Eu acho, assim, bem cruel. Ó. Vai, se eu pego... Ó. Rapaz, mas se eu tomo o knockback ali e pego... Sem querer o bumerangue, que droga. Aqui não vou nem bater, porque aqui eu sei que tem uma porcaria aqui. Agora aqui, que é doideira. Vou direto. Aqui eu vou apanhar. Não tem jeito, cara. Mas não tem problema, porque a gente vai pegar um sangue aqui, ó. Tá vendo? Vai ser 10 de pressa. Tenta sair voado. Vambora. Essa parte, ela é muito louca. Ela é muito arriscada mesmo. Vai, safado mesmo, cara. Tem uma parte ali que eu tô com medo de morrer nela, velho. Nossa senhora. Vocês vão ver. Aqui tem um sangue escondido, velho. Tá vazio. Ali, acho que é só a ponta daquela máscara. Não vou nem focar, não. Ó. Ali em cima, naquela parede, tem a estaca. A estaca de prata é o seguinte. Aí, aqui tem uma área secreta, ó. É tipo um atalho também. Eu gosto de pegar aqui, ó. A estaca de prata no jogo, cara, ela é muito potente contra o último chefe. Porém, se eu conseguir manter a bomba, eu acho mais seguro ainda. Mas, assim, em último caso, caso eu morra e perca minhas bombas, eu vou tentar usar a estratégia de usar a estaca de prata. Porque no último chefe, assim, a segunda etapa do último chefe, regaça ele lindamente, assim. Muito bom. Nossa, quase que eu morro, velho. Eu falei, vou tomar um knockback e caio no buraco. Aqui é mais uma vez como se fosse tipo um atalho que eu vou pegar, vocês vão ver, ó. Eu vou, tipo... Eu não sei se é bem um atalho, mas, assim, você pula um grande pedaço da fase, ó. Você vem por aqui, ó. Aí vai começar a quebrar os blocos, ó. Aqui é pra cá, aqui é pra cá. Agora você bate aqui. Rapaz, bicho. Pense a ver aqui, são chatos, ó. E vambora. Pode passar, pode passar de fase mesmo? Ah, era. Mas lembra que o bicho é nojento? Isso é um apelão demais, velho. Tá aí. Vamos lá. Bora. Ali em cima... Aquela máscara ali tem um revólver. Não vou nem gastar minha bomba com aquilo ali, não. Ai. Né? Ó, vim aqui. Pô, vou detonar isso aqui agora. Aqui, o que é aqui mesmo? Ah, é a bengala. Já tô com a bengala mesmo. Pô, mas é um jogo, assim, é... Eu vejo, às vezes... É, é... Eu acho injusto as pessoas ficarem falando assim... Ah, isso aqui é uma cópia mal feita do Cassavane. Cara, eu acho que esse jogo aqui, ele tem uma personalidade completamente diferente, assim. Que ele lembra muito o Cassavane. Não tem como negar, assim. Impossível a pessoa falar que não lembra. Mas, cara, eu não acho que é tipo assim... Porque quando a gente tende a falar que é cópia, a gente tende a falar no modo negativo. Tipo, ah, é um negócio mal feito. Cara, mas esse jogo, pro Master System, tecnicamente, incrível, assim. Eu acho incrível. A jogabilidade dele é super fluida, assim. Funciona muito bem. Não é travada a jogabilidade do jogo, sabe? Meio que dá tudo certo, que eu costumo dizer assim. Então, às vezes, as pessoas tendem a ter aquele tom meio que de chacota. De falar, nossa, uma cópia... A cópia é mal feita, cara. Não é mal feita de jeito nenhum isso aqui, hein? Tem uma ideia própria, o jogo. Tem um plot próprio. Não é aquela cópia do caçador de vampiro. Não, tem vampiro, mas tem toda uma história. É um doutor e tal. Aqui é o seguinte, ó. A gente desce aqui. É o seguinte, ó. E você tem que matar aquele espírito lá embaixo. Tá vendo aí que eu tô seguindo, ó? Se você não matar aquele espírito que tá ali, não para de vir inimigo. Você tem que matar aqui, ó. Matou, limpou a área. É assim que funciona aqui. Ou seja, é isso que acontece. Agora, aqui é o seguinte, ó. Aqui vai ter uma parte, um monte desses enduracizinhos, ó. Você tem que eliminar algum inimigo da tela para parar todo mundo, né? Vai ter muito disso. Aqui é um cristal. Toma. Vai dar aquela limpada na área. Vambora. Ó, vai ter mais uma agora, hein? Vamos depressos. Eu vou direto ao ponto para não vacilar, ó. Agora você tem que cair aqui nesse negócio que tem tipo uma... Aqui, ó. Aqui, bate aqui. Aqui, tá vendo? Tem tipo uma parede secreta, tá vendo? Uma parede escondida. Se você não matar, você vai ficar o resto da vida matando inimigo ali. Não tem jeito, não. Ô, cara. A estátua veio. Aqui tem um sangão aqui, ó. Toma. Não que eu tava precisando, mas é sempre bom, né? Quanto mais, melhor. Vamos ver. Olha o cadeirão. Mamãe, mamãe, mamãe. Me salva logo que... E que lá vem vindo o tubarão. Fala igual o Kiko. Mamãe, mamãe, mamãe. Ó, o machadinho, ó. Vou deixar esse machadinho pra lá. Vai ter mais uma parte desse Endurance agora, hein? Vem, mocego, vem. Eu sabia que você vinha, mas... Pera se você me pegou, hein? Você é um ilícito. Um bandido, um homofóbico. Oi, cara, vem. Vem. Beleza, vambora, partiu. Agora é a última parte, nem dura, se a gente já tá avançando no final da fase, né? Aqui você vai passar primeiro por baixo, ó. Minha dica é essa. O negócio é que a esquadra é aleatória, é o jeito que ele nasce. Ó, já sobe aqui depressa e bate aqui, ó. Pronto. Isso aí. Agora você volta pra cá. Isso aí. Cara, a parte que eu tô falando, eu acho que é na próxima etapa, se não me engano. A parte que... Que é uma parte complicada ali pra você errar o pulo ali. Nossa senhora. Ó, meu Deus. Aqui tem que pular bem na pontinha. Olha, esses pulos são terríveis, velho. Isso, garote. Esses pulos são terríveis, cara. Eu acho terríveis. Isso aí. Passamos mais uma sessão. Ufa, finalzinho, os caras morrem ali. É agora. Com certeza é agora. Ó. Meu Deus, vambora. Vamos ver o que vai dar, Bruno. Ó, a estaca. Vou deixar a estaca rolar por enquanto. Por enquanto eu tô com as bombas, eu tô vivo ainda. Fica na estratégia da bomba. Deixa o florete pra lá. O florete, eu acho, assim, pelo menos nas minhas jogatinas, né? Digamos assim, eu achei ele mais fraco do que essa bengala que eu uso aqui. Eu vou apanhar. Sempre eu apanho isso aqui. Sempre. Não sei porquê que eu sempre apanho. Eu acho que é exatamente agora. É esse ponto específico agora. Exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é terrível. Vai acertar o time aqui, ó. Pera aí. Ai, cara. Pera aí. Calma que eu tenho que acertar o time aqui. Droga, a bolinha vai girar. Ah, consegui. Ufa, tá bem. Não tem problema. É isso que eu queria, cara. Porque ali você tem que... É que basicamente... Qual é a ideia ali? Você ficar abaixado e esperar a bolinha te levar. Você tem que andar abaixado e passar por debaixo do espinho. É terrível, cara. Aqui pelo menos tem um sangue que vai dar pra dar uma recuperada aqui, né? Nessa máscara. Por isso que eu não tava tanto com medo de perder sangue. O meu negócio era não morrer. Essa parte que tava me assustando. A gameplay inteira, acredita? Às vezes acontece, cara. O jogo, às vezes, assim, tem uma partezinha ou outra que você fica meio tenso na hora de gravar. Essa parte que eu tava com um pouco de medo. Passei. Agora o negócio é ficar vivo, né? Bom, o que eu me lembro... O que eu me lembro não tem mais nada tão apavorante agora não. Vamos lá. A gente não pode se concentrar. Não pode achar que só porque passou uma parte que o jogo tá ganhando. Não é assim, não. Aqui tem mais um sangue, inclusive. Bom, que já deixa o life cheio, hein, já. Aqui nesse chefe, adivinha? Essa parte também é meio complicada também. Aí você vai aqui pro meio. Aqui é o seguinte. O que eu gosto de fazer? Eu vou esperar as bolinhas, elas mudarem o padrão. Aí eu vou ficar em cima de uma delas, ó. Aquelas vão mudar, ó. Tá vendo? Agora eu vou ter que pular em cima dela, ó. Ó. Calma. Não, não. Meu Deus, vambora. Não, cara. O que você fez, bicho? Vai, pula. Isso, garoto. É isso aí. É isso que eu quero. Essas são as partes assustadoras da fase, assim, pra mim. Porque partes, assim, que você pode literalmente perder o controle muito rápido e cair no buraco e já era. Vambora. Ali naquela máscara que é uma vida. Eu vou pegar, óbvio, mostrar como é que pega. Bem tranquilo. Aqui, ó. Você anda, 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 ó. Bota. Isso aí. Espera mais ou menos o time ali. Ô, droga. O cara tem que apanhar. Burrenho. Rapaz, o cara tá me detonando aqui. Caralho. Tô sanguinho. Aqui você vai... Pra pegar, você tem que vir, assim. Eu vou passar por baixo aqui. Tranquilo. Vou pegar. Mas, porém, eu vou ter que repetir esse trajeto, ó. O vidão tá aqui, ó. Toma. Ui. Embaixo do Chapolin, né? Óbvio. Óbvio. Percebe que eu falei como é que ponto não serve pra nada? Você se arrebenta de matar os carinhas. Porém, você não ganha vida. Não ganha nada com isso. Você não tem recompensa em nunca matando a galera aqui, não. Aqui eu sempre apanho nessa parte. Esse morcego, ele é um ilícito. Nossa, o que eu fiz, né? O que eu fiz, Brasil? Aqui eu vou direto aqui. Acho que tem um sangue perto aqui nessa parte aqui. Vai ter um sangue... É, vai ter um sangue ali embaixo. Por isso que eu não tô ligando muito a perda de sangue, não. Uma dessas máscaras aqui vai me dar um sangue agorinha, quer ver? Acho que é essa aqui, ó. Não, essa aqui é a bala. Parece uma... Na verdade, como se fosse uma bala de prata, sabe? Ele ataca uma estaca gigante, como se fosse um negócio assim. Agora aqui... Deixa eu ver o que que é isso aqui. De jeito nenhum que eu vou pegar isso aqui. Ah, eu tô no chefe já. Inclusive, com a bomba vai ser muito facinho, ó. É bem mais fácil. Olha isso, ó. Ha, ha, ha. Tolo. Acha que pode fugir do meu castelo? Você morrerá aos meus pés, ó. A droga, ele começou escapando. O chato é escapar dessas bonecas. Elas são bem aleatórias, velho. Às vezes eu fico num canto. Às vezes ela me pega, às vezes não. Ó, já colou aqui, ó. Já começa a tacar a bomba, ó. Bomba. Bomba. Bomba, beleza. Afasta. E afasta. E reza, e reza pra esses tirinhos não te pegarem, velho. Porque isso aqui é muito aleatório. Não tem jeito não. Mas tira pouco sangue, pelo menos, ó. O cara tem só nos piores pontos, hein. Beleza. Pra mim é importante acertar três danos nele. Três pancadas. É a melhor coisa. Tá vendo? Às vezes eu fico no cantinho, às vezes não me acerta. Perfeito. Aqui é o que você viu. Toma. 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 Consegui ele tacar até quatro vezes, tá vendo? Muito bom. Já era. Mais uma pancada e ele morre, hein. Nossa, tem muita sorte que ele não... Eu vou até economizar a bomba aqui, ó. Pronto. Já era. Última fase, senhores. Vambora. Agora é a última fase. Não, impossível. Minha magia é derrotada. Seu Drácula, senhor das trevas, me dê forças. Porém, ele vai fugir. Ele é um ladrão, né? Aí. Ele morreu. Olha lá. Olha lá. Uma estranha luz branca saiu da ponta do dedo de Kondemassen. Quando se deu conta, Doutor Social se viu preso dentro de uma cela escura. Doutor Social jogou-se contra a porta em desespero. Ele tentou várias vezes e várias vezes até que a porta se abriu. Mas agora ele se encontrava no meio de um labirinto de uma incrível complexidade. Que essa fase basicamente... Ela literalmente é um labirinto essa fase aqui. Se você não souber onde você vai, você fica repetindo as partes o tempo todo assim. Eu vou estar direto ao ponto, beleza? Vambora. Essa aqui é uma fase assim... Ela é até relativamente curta se você souber onde você vai nela. Porém, ela é um pouco perigosa essa fase aqui. Aqui, inclusive... Aqui a gente vai para a direita aqui. Às vezes eu me confundia. Aqui a gente vai cair já para cá, ó. Descer essa escada aqui, ó. Eu já botei direto ao ponto, cara. Eu fico até meio com receita de acabar batendo alguma máscara aqui. Fazer alguma besteira. Trocar arma sem querer. Aqui você vai cair aqui, ó. Aqui eu sei que tem um machado ali, se não me engano. Uma estaca, sei lá. Vou esperar a bichinha dar, ó. Ali é uma estaca ali em cima. Vou bater, não. Como eu estou com a bomba, estou do jeito que eu quero? Vambora. Aqui tem mais uma estaca aqui em cima. Vou direto ao ponto. Vou esperar o time. Bora. Aqui é o seguinte, ó. O caminho certo você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que bater aqui, mas cai jogando para a direita, ó. Aqui tem uma vida, ó. Bate, cai jogando para a direita. Joga para a direita. Vai, tá vendo como é que repetiu a tela? Cai jogando para a direita. Isso aí. Estamos já na cara do chefe, já. Entendeu? Aqui tem um sangão. Agora essa massa. Deixa eu bater nessa massa aqui para tirar ela fora. Olha o que é a faquinha. É sacanagem, velho. Os caras botaram a faquinha no final. Beleza, perfeito. Cheguei no último chefe com sangue tunado e com as bombas. Teoricamente vai ser moleza zerar o jogo assim. Olha lá, ó. Hehehe, você é corajoso por vir até aqui, mas não pense que destruirá esse lugar. Esse é o castelo do Drácula, na floresta da Transilvânia. Nossa, precisa da explicação floresta da Transilvânia. Isso mesmo, você está preso em nosso país. Nunca achará o caminho de volta para a Inglaterra. Aliás, ao meio de sair daqui. Mas é morto. Prepara-se para morrer. Olha lá agora, ó. Só ficar nas bombas nele, ó. Vai até ficar em cima dele o máximo. Assim, é só não dar mole para ele. O que tira sangue dele, para mim, na minha opinião, muito aqui, são essas estacas no chão aí. Essas estacas tiram sangue até considerável, assim. Está ligado com elas, né? Elas basicamente sempre vão aparecer onde você está, praticamente, né? Ó, está vendo o sangue que vai, ó. Uma estaca que bateu foi uma bola inteira. Porém, isso aqui foi a primeira etapa. Na minha opinião, é a etapa mais difícil, porque agora vai ser muito fácil com a bomba. Presta atenção, ó. Olha lá. Minhas criaturas à noite derrotadas não pode ser. Como conseguiu fazer isso? Venham até mim. Eu os evoco, espírito dos mortos. Porque essa parte aqui com a estaca, o sangue vai muito mais no chefe. Porém, com a bomba é mais seguro. Olha isso, ó. Porque basicamente, ó, aqui esse moncego ataca, ó. Porque basicamente aqui, é só você ficar parado num ponto tacando bomba. Porque ele vai jogar vários clones, porém um deles é o real, ó. Só ficar assim, ó. Ó, joga a bomba. Fica nesse ritmo assim, ó. Desse jeito, ó. Vamos parar. Vendo aí, ó. Ele vai mudar o pattern, não tem problema. Ele vai usar a segunda etapa dele agora. A segunda etapa dele some, aparece aleatoriamente em algum ponto e dá um ataque. É só você tentar rezar de aparecer no canto, ó. E ele não tira tanto sangue assim. Eu não acho, pelo menos. Agora ele vai mudar o... Agora ele vai no pattern que a gente quer, ó. Daqui a pouquinho. Aí, tá aí, ó. Pronto, hein, sem morrer, cara. Toma aí, ó. Zerardaço. Foi perfeito o gameplay, foi perfeita. Perfeita. Rapaz, eu treinei até... Eu até achei, falei... Eu até achei, você falou, não, eu vou morrer em algum ponto aqui, não tem problema, mas... Cara, foi perfeito, consegui mostrar todos os pontos que eu queria. Deu tudo certo. 40 minutos de gameplay, excelente, excelente. Hum... Não que eu sempre preze pra zerar sem morrer e tal, mas, pô, fica bom, fica mais fechadinha a jogatina, né? Tá, e aí, isso aí com o Drácula foi detonado. Aí vai contar a história, parece o Temer, né? Aí vai detonar, aí vai contar o que aconteceu com a história lá. Com o nascer do sol, as trevas começaram a se tornar luz. Social chegou ao topo de um cume e parou. Finalmente, ele viu o lado de fora do castelo de Drácula. Era Transilvânia, como o Conde Márcia havia dito. O cenário era bem diferente da sua terra natal. Os raios do sol estavam sendo bloqueados por uma nuvem escura, certamente devido ao efeito de uma magia. Assim que a neve se pôr, até então o firme castelo estava em ruína. Social desceu e o monte encontrou uma estrada que levava até a cidade. Lá, Jonathan Hacker orientou para que ele pudesse retornar à Inglaterra em segurança. Graças a Social... Deixa eu voltar um pouquinho, senão eu não consigo ler. Graças a Social, Londres estava livre da maldição do vampiro. E, enfim, as pessoas podiam caminhar pela noite. Sem medo, agora temos a luz elétrica para nos sentir mais seguros. É como se o terror do passado finalmente desaparecesse. Mas nunca devemos nos esquecer que a maldição do Drácula não pode ser desfeita. Ela pode retornar à lua cheia e ainda perturba o coração do homem. É preciso cuidar ao caminhar pela noite, quando a lua cheia brilha. Aí rola os créditos. Isso aqui é tipo zeramento, né? Beleza? Isso aí, pessoal. Isso aqui é a história de um doutor maluco que, graças a um tabuleiro de hoje, conseguiu deter o Conde Drácula. Quem diria? Que história doida, hein? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a gameplay de hoje. Se você gostou do que viu, não foi inscrito, deixa a inscrição, beleza? Para dar aquela força aqui. Deixa o like no vídeo também, se gostou do conteúdo. E compartilha o canal com os amigos, se tiver interesse. Valeu? É isso aí. Valeu, até a próxima, galera. Fui!